Salve família, tudo bem com vocês? Espero que sim. É o seguinte, mano, no vídeo de hoje vou fazer mais uma doideira no meu cabelo. Minha namorada ficou enchendo o meu saco pra mim fazer a letra do nome dela aqui na cabeça quando eu for cortar o cabelo. Ela ficou fuçando na internet até que ela achou um abençoado fazendo essa proeza aí, homenageando a namorada dele. E ela ficou enchendo o meu saco, falei, amor, não vou fazer, não adianta, não adianta você ficar pedindo. Mas como meu cabelo tá grande, tem que dar um tapinha na sobrancelha, vou fazer e quero ver a reação dela, se ela vai gostar ou não. Então acompanha o vídeo aí. E lá estava eu esperando chegar a minha vez pra fazer essa proeza no cabelo. E começamos pegando a maquininha e fazendo a marcação da letra. E logo em seguida passamos a gilete pra ficar bem marcado. E na hora de sombrear o corte ele veio me perguntar se era a letra da minha namorada, eu falei que sim. Ele fez esses três corações, mas eu não mandei ele tirar porque eu gostei. E pra deixar com mais contraste, passamos uma tinta na cor preta. Enquanto a tinta estava secando, mandei uma foto que tava no salão. Ela já pediu pra fazer a letra B e lógico que eu recusei. Aí ela já começou a ficar emburrada, então eu decidi mostrar um pequeno spoiler pra ela, ficar feliz. Ela não tava acreditando e já começou a ficar ansiosa e curiosa, que nem doida. Aí eu decidi mostrar pra ela e essa foi a reação. A bichinha já queria chorar, falou que ficou lindo, falou que me ama e é doida. Aí ela disse que tava tremendo e já chamei uma ambulância. Mentira, tô brincando aí. Mas resumindo, ela gostou muito. Fiquem agora com o resultado antes e depois.